Então, premimos lá, e aí que a gente está vendo aí, tem aquela tabelinha das camadas eletrônicas, enquanto cada camada eletrônica suporta o número máximo de elétrons, e a gente viu como é que eles se distribuem os elétrons, a gente aprendeu a fazer essa distribuição, e aprendemos algumas regrinhas, a regrinha do octeto, que os elementos químicos estáveis vão ter oito elétrons. A regrinha, quando os elétrons assumem oito elétrons na sua camada de valência, e eles têm a configuração eletrônica na sua última camada, eles podem ter no máximo oito elétrons na sua camada de valência, então o número máximo comportado na camada de valência, que é oito elétrons, por mais que essa última camada for a camada M, e a camada M cabe em 18 elétrons, mas se a camada M for a camada de valência do átomo, ela não pode ter mais que oito, então a gente tem que passar elétrons por uma camada na frente, a gente viu, se não dá, a regra do octeto é isso, a camada de valência dos átomos, ela suporta no máximo oito elétrons, ela pode ter menos que oito, mas nunca mais que oito, e quando elas têm oito, esses elementos químicos são elementos químicos estáveis, que é o caso dos gases nobres, que naturalmente sua distribuição eletrônica, eles vão ter oito elétrons na sua camada de valência, com exceção do L, porque o L é um gás nobre, ele é um elemento estável, mas ele só tem uma camada eletrônica, que é a camada K, e a camada K no máximo cabe em dois elétrons, então no caso do L, ele se estabiliza com dois elétrons, é o único átomo que vai se estabilizar com dois elétrons, ele e o hidrogênio dependendo de, naturalmente, naturalmente é só o L que se estabiliza com dois elétrons na camada de valência, só ele, naturalmente. Todos os outros elementos químicos, fora os gases nobres, que são os elementos que fazem parte da família MIS-8, todos eles são elementos químicos instáveis, ou seja, eles têm sempre menos que oito elétrons na sua camada de valência. Mas como eu falei para vocês, os elementos químicos, eles têm essa tendência em buscar a sua estabilidade eletrônica, e eles vão conseguir essa estabilidade eletrônica quando eles formam as ligações químicas, ou seja, os elementos químicos, eles vão se ligar, eles vão... Ficou preto, foi? Não, ficou para todo mundo. Os elementos químicos, eles vão se ligar quando... Obrigado. Os elementos químicos, eles vão se ligar quando... Eles vão se ligar para buscar a estabilidade eletrônica, para que eles consigam ter a sua configuração eletrônica similar à de um... Similar não, igual à de um... A de um gás nobre, né? E aí eles fazem isso a partir das ligações químicas. E eles vão se ligar a partir do processo de atração, que pode ser um processo de atração de linhos, né? Como pode ser para o processo de compartilhamento de elétrons. E formar aquilo que a gente chama das ligações químicas, que a gente só vai ver próximo semestre. Essas ligações químicas, elas vão acontecer a partir ou de atração dos íons, né? Íons de carga positiva atraindo íons de carga negativa, ou por processo de compartilhamento de elétrons. Ou seja, aqueles elétrons, eles vão compartilhar entre si os seus elétrons, para que ambos os elementos que estejam envolvidos na ligação consigam, ao final dessa combinação, eles consigam assumir a configuração eletrônica de um... de um gás nobre, né? Ou similar a um gás nobre, né? Beleza? Deu para entender até aí? Até que esse ponto está tranquilo. Então, se a gente pegar alguns exemplos de alguns elementos químicos e fazer a distribuição deles, né? Vamos pegar aqui um exemplozinho. Um exemplo que a gente viu, já a aula passada. Espera aqui o exemplo do... do sódio, né? O sódio... O sódio, né? A gente viu que ele tem número atômico. O Z dele, né? Igual a 11. Então, a gente já sabe que ele tem o mesmo número de elétrons dele, também vão ser... Ele vai ter também 11 elétrons, esse elemento mesmo. Então, o sódio que está lá no terceiro período, ele tem a camada K, L e M, né? Então, a distribuição eletrônica dele vai ser a seguinte, né? Ele vai ter 2 na camada L, 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L, e 1 elétron na camada N, né? Então, aí ele vai ter aí a sua distribuição eletrônica. Ele é um elemento químico instável, porque ele é considerado um elemento químico instável. Porque, na sua camada de valência, na última camada dele aqui, ele tem quantos elétrons ele tem? Na última camada de valência dele, ele tem aqui que tem 1 elétron. Ele não tem 8. Ele só seria estável se ele tivesse 8 elétrons, né? Então, por isso que ele é considerado um elemento químico... Ah, esqueci a palavra. Ele precisaria de 7 elétrons, né? Para ele ter 8 elétrons na camada N, e ele se torna um elemento químico instável, nesse caso. Então, para ele... Para ele poder ter uma configuração eletrônica similar à de um elemento de um gás nobre, ele precisa se tornar um íon. Ou seja, ele precisa ganhar ou perder elétron. Então, os elementos químicos instáveis, ou seja, que não tem 8 elétrons na camada de valência, para se tornar estáveis, ou ter uma configuração similar à de um... a de um gás nobre e se tornar estáveis, eles precisam formar íons, né? Ou ter configurações eletrônicas de íons. Ou seja, eles precisam ganhar ou perder elétrons para eles buscarem a estabilidade, certo? Ou seja, para que eles tenham 8 elétrons na camada de valência. Então, no caso do sódio, ele precisaria... ganhar ou perder elétrons para se tornar estáveis. Nesse caso dele aqui, ele tem 1 elétron na camada de valência dele. Ele se tornaria estáveis se nessa camada M ele ganhasse 7 elétrons e ele ficaria com 8 elétrons na camada M. Ou, se ele perdesse esse 1 elétron aqui, se ele perdesse esse 1 elétron aqui e ficasse com 8 na camada L. É mais fácil, o que vocês acham? Por lógica, na lógica. É mais fácil ele ganhar 7 elétrons e se estabilizar com 8 na camada M. Ou é mais fácil ele perder 1 elétron e se estabilizar com 8 na camada M. O que vocês acham? É mais fácil ele ganhar 7 ou perder? Por lógica. Arthur e todo mundo. Entropia, né? Não, entropia é a... É a desordem, né? É o aumento do carro. É isso? Pô, eu estou errado. Eu não perdi ninguém. Então, pela lógica, é mais fácil ele perder 1 elétron do que ganha 7. É muito mais fácil ele perder esse 1 elétron aqui. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai... Nesse caso aqui, ele vai perder esse elétron aqui. Ele vai perder 1 elétron. É mais fácil ele perder 1 elétron e formar 1 íon. Então, quando ele perde 1 elétron, o que vai acontecer com ele? A nova distribuição eletrônica que ele vai assumir vai ser a seguinte. Ele vai ficar com 2 elétrons na camada K e 8 elétrons na camada M. ou na camada L. Pronto. Essa é a nova distribuição eletrônica dele. Ele vai perder 1 elétron, então ele vai ficar com 2 na camada K e 8 na camada L. Aí ele ficou com 8 na camada de valência. Ou seja, ele se estabilizou aqui. Ele formou aqui... Ele perdeu 1 elétron e ficou com a configuração eletrônica de um gás nobre. Nesse caso aqui, esse átomo aqui, do Na, ele formou 1 íon porque ele perdeu 1 elétron. Então, se ele formou 1 íon, ele vai ficar... A gente vai representar ele como Na. Se ele perder 1 elétron, ele vai ficar como agora? Mais ou menos? Mais. Mais. Muito bem. Então, ele vai ficar aqui como Na mais. Eu boto mais porque ele só perdeu 1. Aqui ele formou 1 íon. Então, nesse caso aí, qual é o número atômico dele? 1 ou 11. Não sendo 11, mas o número de elétrons 10 porque ele perdeu 1, certo? Na formação desse íon. Então, como ele eliminou esse elétron aqui, ele formou um íon, Na mais. Ou seja, ele passou... Antes ele era o Na. Número atômico 11, 11 elétrons. Agora, que ele perdeu 1 elétron para buscar a... a configuração eletrônica de um gás nobre, ele perdeu 1 elétron e ele virou 1 íon, um Na a mais. Então, nesse caso aqui que ele virou 1 Na a mais, para o número atômico dele, o número atômico nunca muda, gente, certo? Porque se o número atômico mudar, o que acontece? O elemento químico vira uso, né? Então, ele agora tem 11 prótons, né? Só que dessa vez aqui ele vai ter 10 elétrons, porque ele perdeu 1 elétron. Essa é a nova configuração eletrônica do sódio quando ele se transforma em 1 íon, certo? Para poder ter a configuração eletrônica dele ser a configuração semelhante de um gás nobre, certo? Beleza, até aí. Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Vamos ver o 3x. Inclusive. Aí, você vai, professor, aí ele, certo, ele virou 1 íon e pronto, ele vai seguir a vida dele, né? Por enquanto, sim. É, só os gás nobres são naturalmente estáveis, só eles. Todos os outros, eles vão precisar fazer combinações com outros átomos ou com eles próprios para poder se estabilizar, né? Então, esse ENA perdeu um elétron aí para ficar com a configuração dele, mas esse elétron que ele perdeu, ele perdeu esse elétron, né? Mas ele pode se juntar com outros átomos, né? A partir da atração, que a gente chama da atração eletrostática, que pode ocorrer a junção desses átomos, né? Mas só os gás nobres são estáveis, né? Por isso que gás nobres não se lidam com ninguém. Ele já tem a configuração eletrônica dele. Então, quando o sódio, ele perde um elétron para se estabilizar, nesse processo que ele se transforma nesse íon, né? Do ENA+, ele pode ser atraído por um íon de carga negativa, que nem ímã, né? Então, positivo e negativo vão se atrair. Essa atração entre esses íons, como a gente chama da atração eletrostática, ela vai fazer a formação de... as ligações químicas, ou seja, a formação de uma nova substância, né? Então, o ENA+, se encontrar com outro, com um íon, obviamente, de carga negativa, né? Um ânion, né? Aí ele vai se atrair. Então, positivo e negativo. Vamos fazer um exemplo aqui de um negativo, por exemplo. que a gente já fez, que é o cloro. O cloro, ele tem número atômico, só na forma periódica, 17. É, 17, 17. E ele vai ter, também, já queria aqui, aquele neutro, ele tem 17 elétrons. então, ele está lá na... também ele está na... no... terceiro período, ele é K, L, E a distribuição eletrônica dele, é... Então, na camada T, ele tem 2, na camada L, 8, e na camada M, 7 elétrons. É, 17. 2 mais 8, mais 7. Ele é um átomo, naturalmente, instável, porque ele tem 8 na camada de valência dele, ele tem 7. Então, na camada de valência dele, ele tem 7 elétrons. Certo? Então, ele não é estável. Porque, para ser estável, na camada de valência tem que ter ouro. quem só é assim são os gases não. Certo? Para ele se estabilizar, ele teria que ter 8 elétrons na sua camada de valência, né? Naturalmente, né? Mas ele não tem. Então, ele vai tender a buscar a sua estabilidade como qualquer coisa na vida. Por lógica, é mais fácil para ele se estabilizar. Ele perder 7 elétrons e ficar com 8 na camada L, ou ele ganhar 1 elétron na camada L e ficar com 8 elétrons na camada L. É mais fácil ele perder 7 ou ganhar 1? Lógico. Mais fácil ele perder 7 ou ganhar 1? O que vocês acham? Mais fácil perder 7 ou ganhar 1? Mais fácil é ele ganhar 1. Ou ganhar 1 elétron para se estabilizar, né? Então, aqui para ele é bem mais fácil ele chegar aqui e ganhar 1 elétron. Então, quando ele ganhar esse 1 elétron ele vai assumir uma nova configuração eletrônica. Ele vai estar na camada K, 2 na camada L, 8 e na camada N, também 1. Então, aqui ele se estabilizou. Ele ficou com a configuração eletrônica do neônio. Do neônio? Não lembro agora que eu estava dizendo. Acho que sim. Não, o neônio é de neônio é do... Deixa eu olhar na tabela para me lembrar. Do argônio. É, do argônio. Então, aqui o cloro se estabilizou aqui. Ele ganhou 1 elétron e se estabilizou. é mais fácil para ele ganhar 1 elétron. Então, o cloro ele passa agora... Como ele ganhou 1 elétron a gente passa a ele representar como o Cl- porque ele ganhou 1 elétron. Então, nesse caso aqui o Cl- ele vai continuar com o mesmo número atômico porque o número atômico não muda porque se mudar ele vira um outro elemento químico certo? Ele vai ter 17 para o outro. Mas o número de elétrons deles que é 17 passou a ser 18 porque ele ganhou 1 elétron. Então, ele formou o íon de Cl- e do N a mais. E o que acontece? Esses dois íons aqui eles vão se atrair. O íon positivo vai se atrair por um íon negativo. Essa atração eletrostática vai fazer com que esses íons se combinem. É como se fosse um íon. polo positivo atrair o polo negativo. Então, um íon que perdeu elétrons ele atrai um íon que ganhou elétrons. E aí eles se combinam. Então, essa junção vai acontecer pela atração dessas cargas opostas. Ou seja, essa atração eletrostática que se forma a partir da formação do íon. Então, quando esses átomos são nêutrons eles não têm essa atração eletrostática. Eles são nêutrons eles não têm carga. Quer dizer, as cargas eles se anulam e eles não têm nenhuma carga sobressaente. Isso é nem carga positiva nem negativa. Quando eles formam os íons para tentar buscar sua estabilidade eletrônica ou seja, perdendo o ganho elétron eles vão assumir cargas elétricas positivas ou cargas elétricas negativas. Quando eles assumem essas cargas eles vão ter uma tendência a se atrair. Então, os íons de carga positiva vão tender a atrair os íons de carga negativa. E quando eles sofrem essa atração eles vão se combinar eles vão se ligar. Então, a partir da atração entre esses íons surge uma nova substância. É no caso do sódio com o Na+, o Cl- que forma o cloreto e sódio que é o sal de cozinha e o que a gente encontra na água do mar. Então, essa nova substância vai ter a sua própria fórmula que é o NaCl que vai ser a combinação entre os símbolos anteriores. Então, essa atração quando ela se combina e forma uma nova substância essa atração essa junção entre esses elementos é o que forma o que a gente chama das ligações químicas. Mas ligações químicas não é o que a gente vai ver agora. Ligações químicas a gente vai ver só no segundo setembro. Porque não dá tempo de verigações químicas hoje e na aula de amanhã não dá tempo. Senão, vocês vão se arrebentar. Se eu fizesse vocês iam se arrebentar na prova. Porque não ia ter esse tempo suficiente. Vocês entenderam como e por que os íons se formam? Por que formam o íon? Porque alguns viram com carga positiva ou porque alguns viram com carga negativa. Porque alguns tendem a ganhar ou tendem a ganhar. a perder. Dá para ir por essa logicazinha. Então, é mais fácil ganhar ou perder. Ou seja, pela distância do oito. Então, por exemplo, cinco, seis, quatro, cinco, seis, sete, está mais próximo do oito do que do zero. Em um, dois, três, está mais próximo. A Flávia, aliás, o mais quatro está mais ou menos no meio. O quatro está no meio. Um, dois e três é mais fácil perder. Está mais próximo de zero. Cinco, seis, sete, está mais próximo do oito. O quatro está no meio. Como é que eu vou saber se quem tem quatro ganha ou quem tem quatro perde? Geralmente, os metais, eles têm uma tendência a perder elétrons. a forma cátion, com carga positiva. E os ametais, eles têm uma tendência a ganhar elétrons. Isso é uma propriedade desses elementos. Então, os metais têm uma maior tendência a perder elétrons e os ametais têm uma maior tendência a ganhar elétrons. Ou seja, se pela lógica do um, dois, três, tende a perder. Cinco, seis, sete, tende a ganhar. Quatro está no meio. Se você se bater com um elemento que tem quatro, ah, professor, e agora ele vai perder quatro e vai ganhar quatro. Aí vocês vão para essa regrinha dos metais. Se for metal, tende a perder. Se for metal, tende a ganhar. Os ametais têm uma tendência a receber elétrons e os metais têm uma tendência a doar elétrons, a perder elétrons. A perda de elétrons é uma característica dos metais, que inclusive é o que configura a característica deles de serem bons condutores de corrente elétrica. que eles acabam formando umas nuvens de elétrons ao redor deles e facilita esse processo de condição de corrente elétrica. Mas isso a gente vem mais para frente. Todo mundo copiou esse pedacinho aqui para a gente fazer mais dois injustamentos que eu passei para a casa e a gente faz os íons deles também. A prova vai ser isso, gente. A prova vai ser pedir o quê? Eu pedi para você fazer configuração eletrônica ou para ter alguma configuração eletrônica de algum elemento químico e perguntar que elemento químico é aquele ou botar para vocês fazerem a configuração eletrônica de algum íon, posso botar lá sei lá o O2- e qual é a distribuição eletrônica do O2- vocês vão ter que fazer ou eu posso cobrar questão de instabilidade e instabilidade então tá que instável que instável é isso aí vai ser a prova. Meu Deus eu quero errar coisa mais fácil que isso aqui é fácil ainda dá isso aí vocês vão tirar dá para fechar essa prova tranquilamente com o pé nas costas e uma mão amarrada vou apagar esse aqui 3, 2, 1 apaguei vou fazer aqui o que eu passei para vocês fazerem em casa que eu não sei se vocês fizeram mas eu lembro que eu passei eu passei o cálcio não foi isso o cálcio ele tem número atômico 20 o ruim olha eu tenho dificuldade de lembrar isso aqui isso aqui não está na prova não a tabelinha aqui dos elétricos nas camadas não está na prova certo? isso aí vocês tem que lembrar isso aí eu não tenho o que fazer a dificuldade é lembrar disso lembrar disso mas como vocês estão fazendo em casa vocês vão estar no papel anotado isso então não tem um mistério então aqui eu botei o cálcio que tem 20 número atômico 20 então ele tem 20 elétricos certo? se vocês estivessem fazendo na sala aí era que estava ruim aí ia ter aqueles mágicos querendo anotar na mão na borracha na cadeira na perna mas em casa vocês não precisam me decorar então não está com essa anotada aí então aqui o cálcio o cálcio tem número atômico 20 ele tem 20 elétrons então com a distribuição eletrônica do cálcio ele vai estar na camada K L L M ele está no quarto período de M então a distribuição eletrônica dele vai ser aqui a camada K ele tem 2 a camada M ele tem 8 já tem 8 e na camada M ele poderia ter 10 né que a camada M cabe em 18 olha aqui então ele poderia ter 10 aqui ficou ruim de 2 mais 8 mais 10 só que pela regra do octeto a gente na camada de valência a gente tem no máximo 8 então tem aquela dicasinha que eu passo 2 elétrons para a camada da frente então ele ficou A2 L N A2 L 8 N8 e N2 pronto fiz aqui a distribuição eletrônica do cálcio certo o que é que eu observo aqui que o cálcio ele não é um elemento químico estável né ou seja porque na camada de valência dele ele não tem 8 elétrons ele tem 12 então o cálcio para ele se estabilizar é mais fácil ele ganhar ele ganhar 6 ou ele perder 12 é mais fácil ele perder 12 para ele ficar com 8 na camada M é nesse caso aqui é mais fácil ele perder elétrons então nesse caso aqui e como ele também é um metal ele vai entender a perder 2 elétrons né é mais fácil ele perder esses 2 elétrons então a nova configuração eletrônica que a gente vai ter do cálcio será quando ele perder esses 2 elétrons para se estabilizar 2 8 na camada L e 8 na camada M né então aqui ele perder esses 2 elétrons então a nova configuração eletrônica dele ele vai ser o cálcio chamaremos ele do cálcio 2 mais né 2 mais ele perdeu 2 elétrons então a gente vai falar que ele é o cálcio 2 mais certo o cálcio 2 mais qual é o número atômico dele o número atômico dele permanece o mesmo gente não muda ele continua com 20 elétrons certo ele não muda se ele mudar ele vira outro elemento químico ele vira outro átomo só que ele perdeu 2 elétrons ele passou de 20 para 18 elétrons ou seja ele perdeu 2 elétrons ele passou de 20 elétrons agora ele tem 18 elétrons porque ele perdeu 2 certo então essa é a distribuição eletrônica do cálcio a distribuição dele normal é essa aqui certo se a prova eu pedi de qual é a distribuição eletrônica do cálcio vocês colocam essa aqui de cima 2, 8, 8, 2 essa aqui agora se eu perguntar do cálcio 2 mais você vai ter que colocar essa daqui porque é que eu estou dizendo que ele perdeu 2 elétrons então cuidado com sinaizinhos aqui em cima na hora da prova certo se eu falar qual é a distribuição eletrônica do cálcio passa a distribuição dele para que ele se torne em uma configuração dele como de um gás nobre aí você vai fazer aduindo certo mas é só isso se eu pedir a configuração eletrônica de um elemento que você faz não precisa cortar os elétrons não agora se eu pedir qual é a configuração do CA2 mais no maratônico 1 aliás não vou dizer no maratônico 20 porque na prova tem tabela periódica é só vocês procurarem na tabela periódica lá na prova e aí você faz se eu botar o sinalzinho lá do linho você faz ganhando ou perdendo elétrons se eu colocar só o do átomo neutro você faz a configuração dele do jeito que tiver ele sendo estável ou ele sendo estável certo tanto faz então essa aqui é a do cálcio certo o outro que eu passei para vocês em casa foi a do enxofre o enxofre que é o S ele tem um número atômico ele tem um número atômico 16 elemento neutro vai ter o mesmo número de elétrons então tem 16 elétrons certo como vai ser a configuração eletrônica dele ele vai ter a camada K camada K camada L e a camada N então como é que vai ser aqui ele vai ter 2 na camada L 8 na camada L e 6 na camada N então essa é a distribuição eletrônica do churro 2, 8, 10 mais 6, 16 então aí está a distribuição eletrônica do do enxofre o enxofre na sua o enxofre na sua camada de valência ele tem 6 elétrons ele não é estável ele é estável se eu quiser estabilizar ele ele tem 6 elétrons na camada de valência é mais fácil ele perder 6 ou ele ganha 2 para ficar com 8 é mais fácil ele ganhar 2 elétrons para ficar com 8 do que perder 6 pela lógica então nesse caso aqui ele vai ter uma tendência a ganhar elétrons então ele aqui vai ganhar 2 elétrons além disso o enxofre é um ametal então você já sabe que os ametais eles tem uma tendência a ganhar então se ele ganhar 2 elétrons aqui o 2 escrevendo 2 elétrons aqui qual é a nova configuração eletrônica que ele vai assumir? camada 2 na camada K 8 na camada L e 8 na camada M então agora nós teremos o novo enxofre o íon do enxofre que vai ser o íon S 2 menos porque ele ganha 2 elétrons qual é o número atômico dele o número atômico dele vai continuar sendo 16 porque não liga e o número de elétrons que esse bichinho agora vai ter serão de 18 elétrons porque ele ganhou 2 muito fácil facilmente dá pra fechar essa prova tranquilamente o difícil está guardado para o segundo semestre que é a ligação esquina que não é difícil se vocês aprenderem isso vocês vão fazer as ligações esquinas muito muito facilmente não mas vocês fazem tranquilíssimo se vocês aprenderem a fazer isso vocês fazem qualquer ligação química qualquer uma bem assim fecha o olho e faz mas se vocês aprenderem a tabela periódica as dicas dos elétrons da tabela periódica aprenderem a fazer distribuição eletrônica ligação química vocês fazem tranquilamente se vocês não aprenderam nada disso até agora aí vocês vão ter um pouco de dificuldade mas se vocês aprenderem a fazer isso aí é muito fácil né pra virar química você tem que estudar na faculdade de química passar lá seus 4 anos e meio estudando pra virar química vai copinha aí essa partezinha você tem que estudar umaไดção que vocês aprenderem a gente E aí 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 Beleza, copiaram E aí 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 saber certamente quantos elétrons vão estar na camada da frente que são dois ou um, tá mas por enquanto vocês podem usar desse jeitinho aí que eu mostrei vocês podem fazer desse jeito aí mas amanhã eu vou mostrar o diagrama de Pauling que é a forma, vamos dizer, é a forma correta de fazer a distribuição eletrônica dos elétrons é o jeito que é certo mesmo de fazer a distribuição não é que não a gente aprenda porque a gente está aprendendo e começando a ver isso, é uma introdução aí amanhã eu mostro a distribuição eletrônica do diagrama de pelo diagrama de Pauling, certo? Como é que tem as camadas eletrônicas, subcamadas ou subcamadas energéticas como é que os elétrons vão se distribuir nessas subcamadas, beleza? o que é que vocês podem fazer para exercitar a gente? Isso aí é a tabela periódica fecha o olho bota o dedo em cima do elemento químico e faz a distribuição eletrônica dele fecha o olho, bota o dedo de novo em cima da tabela periódica o dedo que parou lá você faz a distribuição eletrônica daquele fecha o olho, bota o dedo quem saiu, vocês fazem a distribuição eletrônica dele é um jeito que vocês exercitarem tem que exercitar, gente se vocês não exercitarem cadê Rihane? Rihane saiu e foi Rihane se vocês não tentarem fazer essas distribuições em vocês mesmos aí vocês vão ter dificuldade na prova mas se vocês forem exercitando vocês vão pegando uma seita vocês já vão quase fazendo de cabeça praticamente vocês vão fazendo vocês já vão lembrando como é que se cada conta que se rebotou em cada uma das camadas então vocês poderiam fazer isso peguem a tabela periódica de vocês tem no livro de vocês vocês não acharem no livro na internet vocês acham fácil tabela periódica eu botei no Google tabela periódica apareciam umas 50 tabela periódica e aí vocês vão escolhendo aleatoriamente ah, vou fazer a distribuição naturalmente do nitrogênio vê lá quantos prótons ele tem é o mesmo número de elétrons vai lá, bota K, 2, 0 vai fazendo ah, agora eu vou fazer do ouro cadê o ouro na tabela periódica ah, o ouro tem quantos átomos ou quantos prótons é o mesmo número de elétrons vai lá e faz ah, vou escolher agora do chumbo do cobre do enxofre do mercúrio do oxigênio do carbono e aí vocês vão fazendo que aí vocês vão exercitando tá é e aí vocês vão fazendo isso e sempre olham no final ele é estável ou ele não é ah se ele não é ele vai ter uma tendência a ganhar ou perder quantos ele ganha quantos eles perdem como é que o íon que eles formam se vocês fizerem isso gente quando chegar na prova eu garanto pra vocês que vocês fecham a prova sem tranquilamente porque esse é o assunto se vocês dominarem a distribuição eletrônica dominarem entender se eles são estáveis se eles não são estáveis se eles vão ter uma tendência a ganhar ou a perder ganhar quantos perder quantos se vocês souberem fazer isso dos elementos químicos qualquer exemplo que eu cobre a vocês na prova vocês vão saber fazer vocês vão olhar vocês vão saber fazer agora tem que exercitar exercitando isso o que é isso que é isso que é isso